Opa, fala pessoal, aqui quem falou com a SZin, trazendo pra vocês mais aquele videozão de BloxFruit Hoje eu tô aqui galera com novos scripts atualizados pra vocês, que tá funcionando perfeitamente Melhor de tudo que esse script, ele é 100K, então não precisa você tá toda hora pegando a K Além da K né, do executor, então ele é bem simples e ele tem todas as opções pra você tá utilizando Nesse vídeo eu vou tá usando o Delta, beleza? O Delta Play como executor, que eu acho que é um dos melhores executores da atualidade Então eu recomendo você instalar, ele vai tá na última versão atualizada aí nos comentários fixados junto com os scripts também Quem ainda não tem a Doug despertada aí, tem como você tá despertando junto com esse script, beleza? Tem como você tá matando vários bosses como Barba Negra, Barba Branca, vários bosses difíceis de matar, Katakuri V2 por exemplo Então é bem legal, bem completo, se você tiver alguma dúvida na hora de instalar ou de como tá usando ele No final do vídeo eu ensino passo a passo de como tá utilizando ele tudo certinho Mas pode deixar aí embaixo qualquer coisa aí nos comentários que eu vou tá tirando essa dúvida pra vocês E é isso, bora pro vídeo Agora eu vou tá ensinando pra vocês de como tá baixando pelo meu link, beleza? Aproveita e se inscreve aí no meu canal que vai tá ajudando demais Aí você vai aqui nos comentários fixados, escolhe o fluxo, o endrogin ou script Aí você clica ali no fluxo que eu vou tá usando aqui Aí você espera carregar um pouquinho Isso vai muito de internet, beleza? Aí você espera, ele vai tá te direcionando pra esse site Você vai descer, tá vendo ali? Ignore o conteúdo e vai até o final Onde vai tá o download Aí você desce um pouquinho Aí vai ter essa opção pra você clicar no anúncio e esperar 20 segundos pra você baixar Aí você espera, clica no anúncio Pode ficar tranquilo que não é vírus, beleza? Volta Depois de você esperar os 20 segundos, você volta e clica aqui em download Aí você clica em download Espera e vai tá abrindo esse anúncio Você vai clicar ali no X, no canto superior direito Aí ele automaticamente vai te trazer pra segunda etapa Aí você vai ter que esperar 29 segundos, é coisa rápida Lá 28, é 27, 25, 24 Então é muito rápido, beleza galera? Você vai fazer isso umas 4 vezes Tem esses anúncios aqui pra ficar tudo bonitinho pra vocês Aí a 17 é coisa rápida Você vai conversando aí, vai fazendo outras coisas Você pode até sair do site e voltar Aí que ele vai tá carregando tranquilo, beleza? E pronto, depois de você esperar os 30 segundos Vai tá aparecendo esse nome aqui, download Você clica em download E vai tá te levando pra penúltima etapa Aí você vai descer até o final Vai clicar em um anúncio que aparecia ali E esperar 20 segundos nele Aí você clica Espera ele carregar porque minha internet tá ruim pra caramba Aí você clica no anúncio e espera 20 segundos Aí ele vai tá te levando pra essa página aqui Ou até outra da Oi, beleza? Não se preocupe Aí você espera os 20 segundinhos Depois que você esperar os 20 segundos, galera Você volta Aí vai aparecer essa página aqui, download Você clica Agora você vai pra última etapa, beleza? Você espera os 30 segundos Coisa rápida Aí depois de você esperar os 30 segundos Vai aparecer esse nome, download Você clica em download Vai apertar ali no X No canto superior direito Você dá um clique E agora vai te levar só pra isso aqui Pra você identificar que você realmente é um man Aí você clica ali em clique Aí clique wedding to continue Aí você vai tá identificando que você não é um robô É ruim e é assim mesmo Aí você clica ali em clique O wedding continua Aí vai tá loadinho que você espera 4, 3, 2, 1 Aí você espera e clica em clique O wedding continua novamente Aí você dá um clique Volta uma casinha Que vai tá abrindo outro site Aí você volta Aí vai esperar os 100% novamente Aí você espera Pode ficar tranquilo Aí você vai vendo aí Vai descendo Espera Paciência Aí quando completar a 100% Na barrinha Você clica em clique O wedding Aí qualquer coisa Você volta Beleza galera? Você espera um pouquinho Aí você dá uma volta Aí Aí ele vai tá te levando Tanto pro script Quanto o fluxo Ou o hidrogênio Aí se por acaso Você não tiver o executor atualizado Você vai tá precisando Desinstalar o seu roblox original Beleza? Pode ser na playstore Pode ser por ali Que você desinstala Eu vou tá pesquisando aqui Roblox Aí vai tá vindo pra página dele E eu vou clicar ali Em desinstalar Beleza? Quando você desinstalar O roblox original Você vai tá precisando Baixar o que eu deixei Aí nos comentários fixado Que é o fluxo V11 Ou então o hidrogênio Que é o V9 Mais atualizado Aí você vai lá Nos seus arquivos E clica em instalar Aí quando baixar O executor Que no caso é um roblox modificado Você vai logar sua conta Pode ficar tranquilo Que não dá ban Aí você vai tá precisando Pegar ali em jetkey Aí você clica ali em jetkey E vai tá copiando o link Depois de você pegar a key Lá no fluxo Beleza? Normalmente Você vai lá no seu google Abrir ele E vai colar o que você copiou de lá E quando você colar isso no google Ele automaticamente vai te levar Pra esse site do fluxo Beleza? Aí você identifica Que você é humano Vai colocar ali o que pedir No caso meu aqui é o girassó Aí você põe o girassó Ou o que pedir E clica ali em verificar Que ele vai tá verificando Que você realmente é humano Aí vai tá abrindo essa página Aí vai abrir a página Você vai descer um pouquinho Aí tá vendo aqui free access Muita gente tava bugando Isso aqui não tava aparecendo Aí você clica em free access Se abrir essa pasta Você espera uns 5 segundos Aí você espera um pouquinho Espera, espera Aí ele vai tá te levando Pra essa página aqui Aí você espera Desce um pouquinho E clica em free access Se no caso não aparecer Preste muita atenção No que eu vou fazer aqui ó Vou clicar em free access Ele vai me levar pra essa página de novo E espera uns 5 segundos Aí depois de você ter esperado 5 segundos Ele automaticamente vai te levar Pra outra página Aí você vai precisar descer Vai clicar em free access Aí vai dar aquele bug lá galera Que a galera tá falando Aí você vai clicar aqui agora Em discover articles Aí você clica Vai aparecer um anúncio Você espera uns 7 segundos Olha lá 1 Aí você clica no x Agora você vai clicar ali Em continue to fluxo android Aí você dá um clique E ele vai tá te levando Automaticamente Pro código Do seu fluxo Aí depois de você pegar aqui Você vai abrir o seu fluxo Ou em drogin E você já vai ver Que você já pode executar O script E pra você tá pegando O script é muito fácil Depois de você fazer o processo E baixar o script Que eu vou tá deixando Nos comentários fixado Você vai lá na sua página De arquivo Aí você vai procurar Seu arquivo Na pasta do load E vai clicar nele E apertar em abrir Visualizar de alguma forma Aí quando ele abrir Ele vai te levar Pra essa página aqui E você vai tá copiando Tudo isso aí E executando lá No seu executor Que no caso É o fluxo indrogênio Pronto galera Agora você vai tá Executando um script Aqui beleza Aí eu vou tá usando o delta Como eu disse no início do vídeo Aí eu vou pôr ele aqui E vou clicar ali E execute testes Como se fosse o fluxo Beleza Aí você espera alguns segundos E ele vai tá abrindo Automaticamente Aqui vai tá falando Seus status Beleza Qual raça Qual fruta você tá E vamos lá Aqui temos o auto farm level É select E é bom Que é pra você tá selecionando Ali o que você quer farmar É tem como você tá matando O catacoro e o V2 Quando ele tiver spawnado Beleza Tem uma opção bem interessante aqui Que tem como você tá Farmando as skills da sua fruta No caso O Z O X O C O V E o F Da sua fruta Caso você não tenha despertado Né Que eu já usei bastante Pra despertar as minhas frutas Pra eu não ficar o tempo todo No jogo Só farmando A maestria da fruta Aqui tem como você tá Procurando fruta no mapa Beleza Procurando no ESP Aqui tem como você Se teletransportar Pro café Ou pra onde você quiser Que o aura Pra você tá selecionando Pra você tá selecionando ali A raid que você quiser E tá matando Todos os NPCs Aqui tem como você Se teletransportar Pro NPC específico Que você quiser Aqui são os estilos De luta Caso você não tenha Vai tá fazendo a missão Pra pegar A triple katana Entre várias outras Vai ter até Rewoke dela Né Aqui tem como você tá Vendo a loja Tudo certinho Pra vocês Inventário Qual fruta você tem Tudo certinho E tudo bem Bem completo Vamos ver que fruta Tem aqui Deixa eu ver É Não tem nada de bom Aqui véi O que eu tô esperando Mais é uma leopardo E eu vou pegar Na minha conta Segundária Caso né E aqui são Fake transformação Da raça V4 Mas tem como Tá te levando Pro templo Pra você tá pegando A raça V4 Mas eu vou ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado E até uma próxima Tchau Tchau Tchau